Eu tô na área, se derrubar é pênalti, de peito aberto, de bem com a vida e acima de tudo fazendo o que gosto. Feliz é o ser humano que faz o que gosta, o resto é conversa fiada. Como diria minha saudosa mãe que mora no céu, meu filho, meu filho negro, meu apelido é negro pra quem não sabe. Meu filho, cabeça de homem moleque, mas coração, mamãe faz questão que seja de menino no jogo aberto Espírito Santo. Você vai conferir Anderson Varejão que esteve ontem aqui ao vivo com exclusividade, jogador da seleção brasileira de basquetebol e também da liga americana. É o representante do estado do Espírito Santo no NBA 3x3. E um hobby que vem transformando a realidade para os apaixonados por velocidade aqui no estado do Espírito Santo, hein? Tudo isso você confere a partir de agora porque hoje é sexta-feira, dia internacional do Agito Geral. Hoje, sexta-feira, 19 de setembro de 2014, o jogo aberto Espírito Santo, o programa mais democrático da TV Capixaba, está chegando na intimidade da sua telinha. Simbora! E a bola vai subir para o NBA 3x3. É, esta é a terceira temporada no Brasil e a primeira no estado do Espírito Santo. E o grande anfitrião do evento é o Alapivô da seleção brasileira de basquetebol, o Capixaba, bambambambam, Anderson Varejão, que esteve aqui com exclusividade, é bom lembrar. E, Ferreira, a gente volta a conversar com o Anderson Varejão sobre esse evento NBA 3x que é inédito aqui em Vitória. Anderson, primeiro, obrigado por mais uma vez receber a gente. Agora, para quem ainda não se inteirou, como é que funciona esse evento da NBA? Bom, esse evento da NBA é o 3x, né, o 3x3, e que envolve várias outras coisas, né. No caso, vieram as dançarinas do Washington Wizard, veio o mascote do Washington Wizard. A gente vai ter clínicas de basquete, campeonatos de enterrada, eu vou estar lá. Então, vai ser um final de semana bem legal, bem descontraído, assim. E a gente vai poder passar um pouco do que é a experiência NBA, do pessoal aqui no Espírito Santo. O evento é promovido pela NBA, que é a Liga de Basquete Americana. E há dois anos, montou um escritório aqui no Brasil para aproximar ainda mais dos fãs brasileiros. A NBA está crescendo muito e ela vê que o Brasil é um país importante para ela continuar crescendo. É um país que eles acreditam que existem muitos talentos. A gente tem, hoje em dia, acho que são seis brasileiros no NBA, se eu não me engano. Então, eles estão vendo que a cada ano que passa, a gente tem mais jogadores aparecendo e isso é importante para eles também. Então, eu acho que seria um dos grandes motivos, assim, deles estarem vindo para o Brasil dessa maneira. 50 duplas capixabas se inscreveram para participar do desafio 3x3, que é diferente do basquete tradicional. É um pouco diferente do basquete de 5x5, né? Porque os 5x5 envolvem mais jogadas e tal. O 3x3 é mais ali um contra um, ou no máximo um bloqueio. Então, acho que quando você tem ali em quadra um cara que tem um bom arremesso ou que possa organizar o trio, um com o outro mais aberto com o maior arremesso e um dentro mais forte, que possa tentar garantir os rebotes e fazer uns bloqueios mais fortes, pode levar vantagem aí e conseguir a vitória. Agora, atenção você aí de casa nos horários que o Anderson Varejão vai estar no Shopping Mochuara, no evento NBA 3x ou 3x, como você preferir. Sexta-feira, de 6 da tarde até as 9 da noite, no sábado, de meio-dia até as 8 da noite e no domingo, de 11 horas da manhã até as 8 da noite. Então, deixa aí seu convite para todos os telespectadores do Jogo Aberto. Pessoal, compareçam porque vai ser um final de semana diferente, bem legal, descontraído, a gente vai brincar bastante e vocês vão ver mais ou menos como é que é a experiência NBA, como é que as coisas acontecem lá. Espero vê-los lá. Abraço. Beleza, Anderson. Olha, o NBA 3x3 acontece hoje até domingo, dia 21, no Shopping Mochuara, em Cariacica. As inscrições estão esgotadas, entretanto, contudo, e todavia, você pode, você que gosta do esporte, pode prestigiar a plataforma mundial de basquete 3x3 da Liga Americana, que mistura interatividade, entretenimento, música e basquetebol. A entrada é 0800, totalmente franca. Olha aí, torcedor amigo, eu quero falar agora que com dinheiro, sem dinheiro, a Demar Cunha verdadeiramente é o seu companheiro. Arrebentando, foi o meu primeiro anunciante há 36 anos atrás. Rodo o VT. A Demar Cunha, material esportivo. Tudo para o seu esporte. Há mais de 30 anos no mercado capixaba, com 4 lojas na grande vitória. As melhores marcas do mundo. Adidas, Nike, Puma, camisa oficial da seleção brasileira e do seu time do coração. Bolas, chuteiras, troféus, medalhas, artigos de natação, artes marciais e muito mais. A Demar Cunha, em novo endereço. Rua Santo Antônio, ao lado da rodoviária Alvorada, em Muquiçaba. A Demar Cunha. Tudo para o seu esporte. Lá em Guarapari, aqui nós temos 4 lojas, tá legal? Nós temos lojas sensacional. Em 4 lojas e a tradicional de Campo Grande, não é isso? Vamos a um breve intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho tocando uma bola de primeira aqui, no Jogo Aberto Espírito Santo, o programa que continua fazendo escola. Até já. Tchau.